A ação da Polícia Civil contra golpes e fraudes pela internet acontece agora na Grande São Paulo. É Maria Carolina Paes. Acompanha tudo desde cedo, né Maria? Bom dia pra você. Alguém já foi preso? Como é que tá essa operação, hein? Bom dia pra vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Quatro pessoas já foram presas dos dez mandados de busca e apreensão e dos 55 mandados, desculpa, dez mandados dos de prisão e dos 55 de busca e apreensão também já estão dando resultados. Isso porque computadores, documentos e celulares estão sendo trazidos aqui pro DEI, que é a Delegacia Especializada em Investigações Criminais do Diabc Paulista. Nós estamos acompanhando desde cedo, são três meses de investigações da polícia pra identificar esses integrantes de uma organização criminosa responsáveis por esses golpes na internet. Eles contratavam pessoas de diferentes ramos, como por exemplo, programadores de sites e também telefonistas, atendentes de centrais telefônicas clandestinas. De acordo com a polícia, cerca de 50 mil pessoas em todo o país podem ter sido vítimas deste golpe na internet. São mais de 100 policiais nas ruas, cumprindo os mandados no estado de São Paulo e também em outros dois estados. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Tchau, tchau, tchau.